E aí, gente, é assim, começa dando gole d'água, começa desse jeito, porque João está aqui, né, hoje, garoto, chama todo mundo, meu povo, na Berlinda está no ar, e hoje, a gente vai botar ele na Berlinda, literalmente, muito bem, ô, Glória, receba, começa assim, viu, Renatão? Gostei, gostei, assim que é bom, opa, a gente já recebe daqui, simbora, vamos lá mais, Jesus, Renatão, minha gente, humorista está virado, tirando onda com todo mundo nessa história, Renatão, quanto tempo já começou a fazer graça, desde que nasceu, né, tu não chorou não, tu riu, foi, já estou fazendo, já sou humorista, profissional, trabalho com isso, né, porque antigamente era amador, né, no colégio era só bagunça, só greia, como diz a gente, era, era, mas desde 2008, que eu estou trabalhando como, como humorista, isso, desde 2008, comecei a subir no palco, fazer show, mas na internet, foi durante a pandemia agora, que o negócio deu a virada, em casa, sem fazer nada, tempo sobrando, comecei a fazer vídeo, criar vídeo, e a partir daí, estou aqui até hoje. Começou, não foi, não foi? Foi. Antes tu fazia stand-up, né, porque eu lembro que a gente se conheceu, é verdade, quase não sai, se conheceu lá no programa, tu foi com os meninos, tinha uma galera que sempre estava contigo. Era, era um grupo que eu fazia parte, que era o Carroça de Quina, isso. Os meninos continuam, o projeto continua agora? Não, o projeto acabou, porque cada um seguiu para um projeto, tem um que já foi morar em São Paulo, Jardim São Paulo, não, São Paulo mesmo, e... Começou. E o grupo se desfez, né, desde aquela época, ficou um pouco depois, foi, faz tempo, aí cada um seguiu o seu caminho, porém a gente faz show juntos, né, vez ou outra tá, não com o grupo, mas com o elenco rotativo. E aí, vou fazer um show aqui, isso, exatamente. Aquela paria para tirar uma onda, mas não é o projeto mesmo do palco, mas, não mais. Não, assim, no palco com o grupo, não, mas vez ou outra a gente está dividindo o palco, sendo em outros projetos, mas dividindo o palco. É mais fácil, tendo o outro ou sozinho. Então, isso é tudo por fase, né, é tudo que o mercado pede. Tem momento que quando eu comecei a fazer em 2008, estava na moda de grupos, era só grupo que fazia sucesso, ninguém era conhecido, ninguém era conhecido. Não tinha conhecido ninguém, então vamos juntar uma galera. Pronto, que nem hoje. Aí, aí tinha que se juntar para unir as forças, né. Aí, com o tempo, foi mais viável, passaram uns anos, ficar sozinho, cada um por si, começou a ganhar uma família. Aqui acontece isso, ó, entrou uma mãozinha por ali. Cruzes? É, meu filho. Hoje. Tem que benzer, viu, chamar voinha para benzer, porque voinha tira mal olhado. Voinha tira, é. É, com o raminho de pé de peão roxo. Aí, é porque eu acho engraçado voinha, né. Eu chego na casa da minha avó, vó que se preza e tira mal olhado. Chega na casa da minha avó, minha avó fala, Renato, você tá, não chega nem perto que você tá com mal olhado. Aí, o Yevon Yevon, ela pera aí, vai no pezinho do peão roxo, corta um raminho, porque caso de volta, tem que ter um pé de peão roxo. Sim. Alfa vaca, comigo ninguém pode, e capim santo, né. Aí, ela pega um pezinho de, um raminho de peão roxo, e começa a me benzer. Ó, mãozinha, mãozinha, mãozinha. Cruze, ó, tá vendo? Vou chamar a voinha. Vou chamar a voinha. Sim, mas deixa eu dizer. Aí, voinha, começa a falar línguas que nem ela entende, começa a cochichar, começa a fazer... Meia hora me embezeno, pra depois, o negócio começa a ficar murcho, claro, porque meia hora que tirou do pé e falou, como ficou murcho, tá descarregado, meu menino. Voinha. Sim, meu tá falando de quê? Ah, sim. Não sei mais, não, só sei de vó agora. Lembrei. Aí com o tempo ficou mais viável Cada um seguir sua vida Continuou fazendo todo mundo show junto, porém não em grupo Aí depois surgiu um momento Que ficou mais viável Normalmente formar grupo E hoje em dia, desformar Daqui a um tempo vai ser mais viável formar E assim vai, o mercado é dinâmico Desformar é ótimo Desformou e depois formar Teve um momento realmente De um ato muito bacana Que foi do stand-up, que era uma história que não rolava aqui Vocês foram os primeiros Que começaram a fazer essa parada Eu fui um dos primeiros do Brasil Não só de Recife, desde 2008 O Brasil, é, mas dinheiro que é bom Aí, porque o pessoal foi pra São Paulo O pessoal foi esperto Foi esperto, fui pra São Paulo, fiquei por aqui Mas eu não quero sair daqui não O pessoal fala, tu vai ficar famoso, tu vai querer sair daqui não Eu quero fazer a vida aqui Eu faço questão de continuar aqui pra sempre Se um dia eu me mudar, não vai ser pro trabalho Assim, no futuro, quando eu me aposentar mais pro trabalho Eu não quero sair daqui não Tu não vai aposentar Tu vai se aposentar, vamos lá E pra se aposentar vai pra onde? Seria aí, não sei Não, não pensei Mas vai que surgiu uma proposta Do nada Mas se aparece uma proposta Não, assim Depois que já estiver tudo calmo Eu não sei quando eu vou me aposentar Eu pretendo nem tão cedo, né? Nem Fiquei aqui nem Silvio Santos Até 90 anos E nesse país da gente aqui Eu acho que se aposenta assim fácil Não, mas sei lá Vai que alguém no Pernambuco dá sorte Inclusive, eu não sei qual câmera eu olho Vou olhar pras três ao mesmo tempo Inclusive, Pernambuco dá sorte Pode patrocinar aqui, viu? Oba! Vou começar a lançar a partir de hoje Pelo menos meia hora Meia hora já foi o programa, né? Pelo menos 10 minutos do programa Com o Renatão comigo E aí já tá Pode mandar pra nós Aqui vem, aqui vem, aqui vem Tudo certo Fechado Renatão, stand-up Sim De onde veio a sacada pra fazer isso? Tu tava de olho na galera que fazia lá fora? Como é que foi aquilo ali? Não, eu não tinha a menor ideia do que era stand-up comedy Nunca tinha ouvido falar na minha vida Como é que tu foi fazer? Nunca tinha ouvido falar Tá Um amigo meu da faculdade Chegou pra mim e falou Renato, é o seguinte Tu sabe o que é stand-up comedy? Eu falei, eu não tenho a menor ideia Aí ele me explicou Aí falou Vai ter um projeto aqui De novos humoristas Isso na faculdade Isso na faculdade Ia ter um projeto Que ia ser no De um amigo dele que ia produzir Num restaurante em Boa Viagem Isso em 2008, né? Aí ele falou Quer participar Que é um laboratório Pra surgir novos humoristas Só que na época Todo mundo era novo Todo mundo era um laboratório Pra todo mundo Aí nesse meu primeiro show Que eu fui fazer Eram vários comediantes Nesse meu primeiro Tava Alguns que já estouraram no Brasil Se vocês conhecem Humoristas de stand-up Tava Niwagra Murilo Gun Kedren Silva Hugo Esteves Todo mundo começando no humor Nessa época Daí É Porque eu tava tentando Lembrar o que eu ia falar Tinha esquecido A memória tá pegando aqui Isso foi o pião rosto Faz quanto tempo Tudo foi no cardívor? Eu fui domingo agora Tá vencido o pião rosto Mas voinha já tem quase 100 anos Voinha não tá lembrando mais Ela esquece Outro dia ela chamou a gente Pra Natal Antes da pandemia Natal vai ser na minha casa Se é de Natal A gente foi Cheguei lá Voinha tinha feito canjica Milho verde Moguzá, pamonha Essas comidas de Páscoa, né? Mas deixa eu dizer Aí voinha Quase 100 anos minha avó já 98 anos Verdade é mentira Terta Verdade Eu também É Olha o que eu tava dizendo Ah sim Essa água aqui tem alguma coisa Tá batizada É Aí quando esse meu amigo falou Vamos fazer esse show Aí eu bora Aí eu escrevi um texto Falou Vai ter a estreia Que vai ser quinta-feira Semana que vem Escreve um texto Que a gente vai lá E tu Mostra teu Manda teu texto Pra produção lá pelo e-mail Eles vão analisar Aí pra te marcar Pra fazer na outra semana Negócio organizado Não foi não? Foi E olha que todo mundo amador Mas todo mundo se achando Aí eu bora Quando eu cheguei Meu primeiro show Não foi nem esse Meu primeiro show Foi na faculdade O dia que a gente ia A gente assistiu a primeira aula Deu o intervalo Aí ele Aí Renato Vai hoje assistir Eu falei Tu já sabe teu texto decorado Eu falei Sei Aí comecei a contar pra ele Tem mais uns dois amigos No parte da faculdade Quando eu olhei pro lado Tava juntou Mais de vinte pessoas Ao meu redor Pessoas que eu não conhecia Pessoas que eu não conhecia Na faculdade Começou a me ver Me apresentando Meu primeiro show foi isso Saiu de lá Fui pro bar Cheguei lá O produtor falou Renato Tu tá com teu texto decorado Eu falei Tô Tu ia fazer semana que vem E foi o texto que tu escreveu Pro negócio Isso Exato Tô rolando esse texto aí Exato Aí tu quer fazer hoje Eu falei hoje? É sério? É Eu falei Vou E cara Aí fui Gostaram Ele falou Quer ficar toda semana Eu falei Quero E assim começou E detalhe Que meu amigo falou Aprenda stand up no YouTube Na época o computador Na minha casa Tava com um problema Que não saia som No YouTube Só no YouTube Foi Não tinha legenda nada Eu só vi o Maurício No palco Fazendo leitura labial Entendendo O que é isso Que ele tá falando Aprendi assim Caraca E tu até hoje E essas histórias Vem de onde? Tu sempre gostou De escrever De tu Pega A história de alguém E aí vai surgindo coisas Como que é isso? É por aí mesmo? Cada humorista tem sua técnica Muitos humoristas param Eu vou escrever tal texto Eu não consigo fazer isso A ideia vem Do nada O pessoal cria piada Do início Até o fim Até chegar A piada final Pra sair no aplauso Eu sou o contrário Vem uma ideia já do final E eu crio o início A partir do final E vem na cabeça Sempre foi assim Todos os textos Foi E eu não tenho um texto Sequer escrito É tudo de cabeça Bicho Tudo de cabeça Aqui tu já esqueceu Uma série de coisa Tu trata de escrever Aí que a gente Aprenda a improvisar Aí na hora de improvisar Aí surge outro texto Nessa parada Desde dois mil e Que eu faço É Dos mil e oito Tem pão já Renatão Treze anos Tem pão donado Tem pão donado Muito tempo Tá vendo que tá perto De me aposentar É Tá quase lá Tá recolhendo Pior que eu tô Então tem chance Quem sabe um dia Me diz outra coisa Tu tava nessa pandemia Tu mora sozinho Tu mora com quem? Moro com manhinha 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 foi vítima tua Em algum momento? De meus textos? Sim, né? Sempre, né? Sem dúvida Mas muito Como tu perguntasse Como é que eu crio As coisas que eu vejo Que acontecem mesmo comigo Acontecer outra coisa Eu falo Isso dá um texto Coisas reais Aí eu Claro que fantasia Exagero Tudo, né? Uma coisa que aconteceu Com minha mãe Meu irmão tava indo se casar Aí quando eu cheguei Na minha casa Abri a porta do meu quarto Tava cheio de maquiagem Um maquiador lá Parecia um estúdio Esse estúdio aqui Tudo montado lá Falei Dano, você tá gravando Um programa de televisão Eu quero isso Minha mãe Não, tô me maquiando Pro casamento de seu irmão Eu falei Eita, tá bom Aí o rapaz Tava maquiando ela Começou a chamar ele De senhor, né? Ô senhor O cara da minha idade Senhor Aí eu falei Mãinha Chamei a minha menina No canto Falei Mãinha, ele é da minha idade Não precisa chamar ele de senhor não Porque minha mãe tem essa mania Chama todo mundo de senhor Minha pode ter 5 anos de idade de senhor Aí eu falei Mãe, é minha idade Chame ele de senhor não, minha Pode chamar pelo nome Aí ele chegou pra ele Ó, desculpa Tá lhe chamando de senhor Parece até que você é mais velho Não, ele chamou você de senhor Eu posso lhe chamar apenas pelo nome Eu posso lhe chamar apenas de Washington Aí ele falou Me chame de Wellington Que eu prefiro que é meu nome Aí nisso Aconteceu de verdade Aí eu falei Isso dá um texto Eu falei Dá um texto Aí comecei a contar isso no show E acontece Óbvio De todo mundo A grande maioria Achar que tudo que tu fala É brincadeira, né? É O pessoal acha que é mentira Como o Murilo Lugan falava, né? O Murilo, acho que foi o pioneiro aqui em Recife Quando a gente surgiu fazendo stand-up Surgiram também grupos de improviso Que tem uns que estão até hoje, né? Na ativa Aí o pessoal achava que grupo de improviso O improviso Era combinado E o stand-up Era improviso E ao contrário Grupo de improviso é improviso mesmo E stand-up É tudo certinho Que a gente queria antes Aí quando eu conto isso no palco A galera fala Tu tá invitando agora, né? Tá exagerando Não é não São coisas que aconteceram Que eu aumento, claro Mas não é mentira, não É real Coisas que aconteceram É real Tu pensa realmente nessa história Na hora de ir pro palco Tu monta o roteiro inteiro, Renatão? Não No início, sim No início tu fazia Até pra se preparar mesmo É Tipo Vou chegar ali com a bagagem pronta Porque qualquer coisa é mais fácil É porque Hoje em dia é o seguinte Quando eu vou pra um show de música Tem cantores que eu sou fã Que vão sempre pro mesmo show E é o mesmo show A mesma coisa É um belo dia Ele chega e canta uma música diferente Eu me empolgo Falo Eita, hoje a gente tá diferente É o que eu quero fazer no mesmo show Eu não quero sair de casa Com um planejamento, não Eu sinto a plateia Eu fico olhando A cara da plateia Aí quando eu tô fazendo Com outros humoristas Fico Quando eu vou fazer em teatro Por exemplo Que é ficar escuro no teatro O pessoal pensa que eu tô lá atrás No camarim Tu tá apressado? Não, é porque o meu relógio Tá meio frouxo aqui Tá quase caindo Porque eu passei muito álcool Aí ele tá Tô descontando aqui Aí Tô apressado não Tô nada pra fazer não É aí O que eu tava dizendo Sim Tá vendo? Esses textos daqui a pouco Vão voar tudinho Mas a gente não tá falando nada Ah sim Aí eu chego no teatro Eu dou a volta por trás Tem teatro que não tem nem corredor Eu saio na rua mesmo Tem uma saída na rua Eu dou a rodeio na rua Pra outra rua Dou uma rodeio Você é um recife de nato Minha vida é raiz Eu sou desses Aí eu fico lá atrás Vendo o show Olhando pro pessoal O pessoal nem imagina Que eu tô lá Tudo escuro Fico lá olhando A cara do pessoal E fico pensando O público hoje Peraí Peraí Essa água realmente tá batizada O povo tá no teu show Tu sai da volta E fica lá assistindo o teu show Não Mas porque tem outros humoristas Juntos né Quando não é solo Nego velho Joga isso fora Pega da garrafa aqui Negócio tá bom não Isso é quando não é solo Aí tem outro humorista na hora Eu vou subir no palco ainda Se bem que poderia ser Porque o meu irmão Ele é minha cara Não mas todo mundo pergunta Agora que eu tô com barba Diminuiu Tá uma disfarçada É mas eu ia fazer show Tinha vezes que eu tava fazendo show Meu irmão também é humorista né E ele não tava fazendo Ou ao contrário Um tava fazendo outro não Só que a gente tava lá assistindo Aí quando No final do show Subia no palco pra agradecer Todos os humoristas que fizeram parte Agradecer Aí eu trocava de roupa com meu irmão Subia no lugar dele Ninguém percebia Ninguém Eu ficava lá parado Todo mundo agradecendo Quando chegava a minha vez Vinha meu irmão correndo Eita Obrigado Obrigado Que eu tava no banheiro A pessoa Oxi Aí poderia ser ele No palco E eu mesmo Quanto tempo de diferença De vocês dois Um ano Então é muito perto né É bem perto E se parece Meia pronto Ferrou Mistura mesmo É O pessoal Acho que Quando saia na rua Antigamente Perguntava se não era gêmeo Todo mundo Minha mãe nunca trocou né Até hoje Sério Ela nunca me acerta pelo nome Nunca Chama o nome da família inteira Até gente que não nasceu ainda Ela chama e não acerta Batiza na hora Mas não veio o teu Direto Ó e como é que é essa história De No meio dessa brincadeira Toda Lógico Que por trás tem toda Uma questão profissional Que você já está Nessa pegada Como é que no meio Desse negócio todinho Rolar uma Namoradazinha O negócio Tem? Tem Mas no momento não No momento eu não quero não Nem tão cedo É porque não O pessoal fica perguntando Isso pra mim direto Tá traumatizado Mas não Não Mas não assim Não Não no ar Obrigada É Eu Desde que eu comecei A minha vida ativa Assim de Como é o nome que se diz Não precisa também Chegar nesses detalhes Não menino Mas não é isso não Quando eu deixei de ser donzelo Oi tá vendo? Não tá vendo né João Eu tô aqui quietinha Ai a pessoa começa Porque eu era muito donzelo Eu era muito donzelo Faculdade Que eu era tão bestalhado Meu Deus As meninas assim Vindo lá atrás Ficavam assim Tô bestalhado Aí quando eu comecei Eu comecei a namorar Logo de cara Aí eu namorei cinco Cinco meninas diferentes Até hoje E sempre Cinco anos Três anos Acabava um Demorava E quando acabava Era três, quatro meses Seis meses No máximo Já começava outro Aí agora Finalmente fiquei solteiro Falei Até que fim Depois de mais Dez, quinze anos Só namorando Vou ficar Vou aproveitar Aí vem a pandemia Ficou solteiro 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 Mas namorar Namorar de foto Eu não quero não Mas É Tem uns negócios Mas Não é que tem O pessoal acha que é cheio de mulher É assim Mas bicho namorar cinco meses só Tu acha muito Cinco meses não Cinco anos Cinco meses que eu ficava solteiro Entre um e outro Ah, desculpa Cinco meses era o intervalo Era Eu não aguento mais não Aguento não Pois então não reclama não O tempo que tava na pandemia Sem ninguém Não, pra mim tá sendo bom Mandaram pra mim Um kit E o pessoal acha Mas pera Mas tá sendo sem nada mesmo? Não Uma vez ou outra De vez em quando Um negocinho assim Certo Eu gosto Mas nem assim também não Não é exagerado assim não É porque tem vezes que dá preguiça De namorar? É Por que? Tem vezes que eu tô em casa De boa menina Vamos marcar pra manhã Bora eu marco Aí quando eu acordo com uma preguiça Falo Meu Deus Que arrependimento Eu já invento lá Eita Não vai dar pra ir hoje não Próxima namorada O Renato já sabe Mas aí Durante a pandemia agora Um sex shop Entrou em contato comigo Falou Renato Posso mandar um kit pra você De produtos eróticos Pra você divulgar Aí eu Mande Banha Já mandaram galeto pra mim Tudo Eu aceito tudo O que manda Eu mando Mandou Um par de coisa lá Trancado em casa Na pandemia Eu ia pra onde Não Tinha que ter alguém Pra se divertir Eu não sei Eu tô pensando Era uns potinhos De sabor Leite condensado Algodão doce Quando eu fui ver Já tava Passou meses Trancado em casa Perto da vaga Oxe Eu abri Putendo pão Eu ia jogar fora Eu vou estragar Não Vamos fazer uso Pandemia O jeito que dá Eu ia sair de casa Não ia Era gostoso Vai abrir pro Os Vita Patrocina Se no pão Tava bom Tava ali Imagina no bolachão Pois é Até que Tava razão Na pandemia Pior que teve um negócio Um crescimento Não foi mesmo Do negócio É Tem um que cresce mesmo Um gelzinho Que mandaram Eu tava falando Do segmento Mas tudo bem Não deixa de ser Não é Então Vamos sair um pouquinho Do sex shop Vamos partir pro palco De novo Mal que a coisa Não possa acontecer Sim E teve alguma Coisa assim Inusitada Aproveitando antes No show Sim Tudo Eu faço show O que? Treze anos O que você imaginar De inusitado Já aconteceu comigo E quando vem As propostas mirabolantes Pra fazer um show Num lugar bem adverso Eu aceito Só pelo que eu sei Que vai ter uma experiência louca O que seria assim? Um lugar adverso? Só pra rede Só uma adverso Eu vou fazer Agora em outubro Vai ser um lugar adverso? É Assim Vamos considerar que sim Vai ter um show Eu não sei nem quem é o cantor Lá em Tamandaré Que me contrataram Pra fazer um show Que vai sair um ônibus De discussão Levando o pessoal de Recife Vai Vai pro show Depois volta Fazer o show no ônibus Já vai prestar bem demais Fazer show dentro do ônibus Tu vai fazer o traslado da galera É Ou seja Uma vai ser uma experiência interessante Que eu nunca fiz Mas já fiz show com gente Dizendo que ia me matar No mesmo show O que de Cristo tem poder Tu não repreendeu não Na hora Estou vivo ainda bem Já tive show que Tu fizeste o que? Estava pagando com a mulher Não Eu estava falando de Francisco Como é o nome que se dá Aquela obra de Francisco Brennan Diz aí o nome Como é o nome O nome O nome Filosófico Eu disse aí A bilola de Brennan Se não falar o outro nome Ninguém vai saber É um nome científico Não vai rolar não Eu estava falando no show Bricando com ela Eu gosto muito Do trabalho de Francisco Brennan Eu sei que tu gosta Não Mas tem quem gosta Mas não gosta não Se quiser eu indico Tem até um sentado ali Não Eu falando dele no show Tem um texto que eu falo sobre ele Francisco Brennan E eu gosto muito Das obras dele Realmente Eu já fui várias vezes A oficina de Francisco Brennan na Vasa Mas várias vezes já fui Quando vem alguém de fora Eu levo pra conhecer Aí eu tenho uma piada Que eu falo dele Eu fico falando Que é enorme Faz sobre na Praça do Diário Que é um negócio enorme Por que é Que é um colosso Meu filho É porque você vai Na oficina de Brennan O pessoal pensa Que vai É só isso que tem lá De tudo que é formato É bilolo graúda Bilolo miúda Bilolo pacovão Bilolo granel Ponto de agulha Bilolo loivera Queba queixo O pessoal não pode nem sentar Que com certeza Não é bilolo estofada Aí eu falei isso no show Aí tinha Um coroa sentado lá Numa mesa gigante E um coroa sentado Cheio de gente Aí ele Tu é burro Eu hã? Tu é burro Que isso é arte Eu é o que? Eu pensei que ele tava brincando comigo Eu comecei a brincar com ele Aí tu é burro Tu é burro Oxe E continuou lá né Aí daqui a pouco Eu percebi Que ele não tava brincando né Aí tu é burro Tu tá errado Tu é burro Tu é burro Isso é arte Eu falei Meu senhor É o seguinte Pra começo de história O correto é Tu és burro Quem é burro aqui? Ele se levantou Viu correndo pra dar em mim Seguraram ele Meu Deus do céu Já fiquei tentando correr também E eu pensando Venha Que eu corro mais rápido Aí seguraram ele Falei Graças a Deus Aí daqui a pouco Eu só vi Ainda bem que tava no final do show Foi aquele climão Aí a gente encerrou o show Aí daqui a pouco Eu só vejo ele Quero ir embora assim E o pessoal segurando Pra não deixar ele ir embora Falei Oxe ainda bem que ele vai embora Por que tão segurando Depois eu descobri Que ele é um policial Tava querendo me pegar A arma dele no carro Meu Jesus amado Nesse nível No outro dia No mesmo dia Foi o pessoal Mandando mensagem pra mim É porque do Facebook ainda Desculpa Perdão pelo meu pai Pelo meu tipo Eu não sei o que Eu fiquei sabendo o que ele fez Ou então o pessoal Que tava no show Desculpa Tô aparente dele inteiro Viu falar comigo Desculpa Ele tava exaltado Chegou no outro dia Vem contar pra mim Que ele chegou Essa é uma confritação De uma academia Aí o pessoal da academia Viu falar pra mim Que ele chegou no outro dia E falou Foi muito massa Aquele menino é muito bom Não lembrava de nada Tava alterado bem Muito Oi gente Acho que ele tava bebendo Essa água aqui Eu acho também Eu já ia dizer Passou por aqui antes Foi servido Ó Namoro Oi O que eu tava querendo saber Era isso no show Teve não Namoro no show Sim cara De repente uma paquera dali Tu falou que tu vê a plateia Então já bateu o olho assim A galera já fica Lindo Não assim De namoro Namoro Mesmo que saiu do show Deixa eu lembrar Não Teve nenhuma não Que saiu do show não Mas já teve Namoro Namoro oficial Mas Já teve uns que vieram lá em cima Claro Sempre acontece Qualquer lugar Se você tiver em destaque Em qualquer lugar Apresentador de televisão Deve chover De conversa Qualquer lugar Se você tiver em qualquer ponto Em destaque Tá num palco Vai Alguém Você pode ser horrível O pessoal vai atrás de você Só pelo Estado Não é nem interesse Mas muita gente Só pelo Estado Fala Aquela pessoa é poderosa Mal sabe Oh meu Deus do céu Sou nada Meu Deus A pessoa manda mensagem Pra mim no Instagram Renato Não sei o que Manda beijo pra mim Eu respondo Não acredito O Renato tá me respondendo Meu Deus Se a pessoa soubesse Que a pessoa sou acessível Pegar o ônibus É capaz de me ver Porque eu ando de ônibus Tô nem aí Ando de ônibus Ando de tudo A pessoa não acredita Que tu ando de ônibus Eu ando Tu és nascido e criado Em Recipina É Nascido e criado no Pina Passei mais preciso Sempre me mudei Mas sempre no Pina E tem sempre alguém Que tá junto Né Né Tá junto? Não Que tá junto Quando eu tô do Pina Não tô falando isso É porque é um negócio coletivo Quando você diz assim No Pina Opa Já se reconhece Já se Já solta Quem é do Pina aqui Aí ó Você conhece Orama? Ué Sabe quem é Orama? Tá vendo? Orama é a pessoa mais famosa do Pina Sabe mesmo quem é Orama? Eu vou Carlos Lira Filho Sabe até a casa que eu moro Carlos Lira Filho Tu mora em Carlos Lira Filho? Mentira Sério? Tô vizinho Tu sabe quem eu sou? Conhecia não, né? Perto do Beco do Mariquinha A Carlos Lira Filho É porque minha casa Ela dá pra duas ruas Tem em frente pra uma rua O fundo da minha casa Dá pra Carlos Lira Filho Que é justamente essa rua E o Mariquinha mora em que Beco? Na frente da minha casa Na frente dos fundos da minha casa Tem o Beco do Mariquinha Ela só Mariquinha E é onde o João mora? Tu mora no Beco, João? Tua vó Mariquinha? Ela mora perto do Bado Posto Bado Posto? Bado Posto, no caso Bado Posto? Que Bado Posto é? Essa é uma da Bada dos Cornos Do Posto Que era... Que tem Posto essa Antigamente? Que tem Posto na frente do... Pit Stop Pronto É Bado Posto lá É a casa do... Ó o outro Tupina também Agora vai ver meu parente Tá vendo aí? Eu tô achando que vai É família de Ciro, é não, né? Ciro? É Ah, conheço Tua parente de Ciro também Oxe, menino Tu estudou mesmo colégio que eu? Foi? Colégio Brasil Pronto Pronto Tá vendo? Eu lembro É impressionante A gente tá vendo aí? Nem sempre Tá vendo? Tá vendo? Ou eu pesquisei tudo antes Ela me passou, será? Ó A galera mandou umas perguntinhas por aqui pelo Instagram Sim E aí eu vou chegar aqui na tua caixinha, tá? Eita É hoje É hoje o quê? Tenho medo desse pessoal Tá até tranquilo Sei não Tô abrindo aqui agora Junto contigo Bora lá Qual a celebridade mais chata de Recife? Pela risada Eu acho que foi Alguém que eu conheci Pior que é Pelo que eu ouvi falar Não que eu conheça pessoalmente Mas eu não vou falar Mal de ninguém aqui, né? Eu posso falar da minha área de stand-up Tem um pessoal que é Tem uma galerinha chata É Em toda a área tem Mas eu não vou revelar o nome, né? Mas tem Mas tem Pergunte pra mim no privado Depois que eu digo quem é, quem não é Manda privado Manda privado De onde vem a inspiração pra fazer os vídeos? A inspiração? Então Tudo começou durante a pandemia, né? Sem nada pra fazer em casa Eu acordei um belo dia E falei Vou fazer meu vídeo Do nada Não sabia isso Acordei assim com um gás Alguma coisa Alguma coisa me soprou pro meu vídeo Fazer vídeo Vou aprender agora Tudo que eu faço pelo celular A pessoa pescou Gravo câmera Tudo é 100% do celular Faz meses que eu não ligo o computador Pra nada A edição toda também celular Tudo Eu boto um pano verde no fundo Pego no celular e gravo Acabou É o chroma e acabou Isso Só isso Edito no celular Tudo Aí eu peguei no YouTube Fui pesquisar programa de edição Fazer chroma aqui Pra quem não sabe É esse fundo Que você tira o fundo da imagem Aí fui editar Aprendi tudo assim Na raça Aprendi Postei meu primeiro vídeo Que era um vídeo Que eu tava querendo gravar No palco Aí como começou a pandemia Eu não gravei Que meu primeiro vídeo Foi eu falando os 94 Nem me pergunto Que eu não vou lembrar agora não Os 94 bairros do Recife Em um minuto Eu sei decorar Tudo Sempre soube decorar Eu queria falar isso num palco Aí Aí tu começou por esse Comecei por esse Aí deu certo Deu uma repercussão Aí como deu uma repercussão Aí eu falei Eu vou pra outro caminho Posso fazer sobre várias coisas Várias coisas Aí veio uma ideia Pra eu fazer sobre o bairro Maranguap Que eu já conhecia o bairro Maranguap Aí eu fiz Aí nisso que eu fiz Alguém mandou mensagem pra mim Faz sobre outro bairro Faz sobre tal bairro Falei Tu sabe das informações pra me ajudar A pessoa sei Eu ia lá Escrevia Aí nisso Comecei a pensar Tenho que fazer outras coisas Que não seja só bairro Por quê? Eu faço um vídeo sobre um bairro A pessoa do bairro me segue Aí depois eu faço sobre outro bairro Oito Aí a pessoa vai falar Espera que eu vou continuar seguindo ele Se ele só fala sobre outros bairros Já fez o meu Acabou-se Aí eu comecei a fazer coisas gerais Sobre Recife Várias coisas Aí foi aí que veio A ideia de fazer coisas diferentes Aí tem um amigo meu Que vem pra mim e fala Já vem com o tema Pronto Faz tal tema Tal tema Eu gosto e escrevo Porém muitas vezes Tem tema que aparece Eu tô sem nada na cabeça Por exemplo Meu próximo vídeo Eu não tenho a menor ideia Que eu vou fazer Eu tô sentado Pensando O que eu poderia fazer Não vem Eu vou pro banheiro Fazer xixi Vem a ideia Do nada Banheiro é um lugar massa Do nada Mas do nada Vem a ideia Tal coisa Eu sempre ando com minha agenda do lado Na mesma hora eu noto Como é que escreveu Caderninho ali Sempre Tá com ele aí? Hoje não Hoje não trouxe não Deixei no carro Que tiver inspiração hoje Eu deixei no carro ali Da Borborema Sim Que eu vim Que tipo de pessoa Te atrai Que tipo de pessoa Me atrai Ah me atrai Atrai Eu não tenho Eu não tenho Um padrão definido Não Tem isso comigo não Que chega Tô aí linda Não Mas também não precisa ser horrível Não precisa ser horrível Não precisa ser lindo Também não Eu já cansei de falar isso Tem pessoas que perguntam pra mim Mulheres lindas Pra mim tem isso não Sabe por quê? Eu já saí com as meninas Modéstia à parte Que até hoje eu me pergunto Como é que eu consegui Meu Deus do céu Uma menina linda Linda Mas muito Como jamais imaginei Que acontecesse na minha vida E que Eu não tenho paciência De ficar do lado Falei Oxe Não vale a pena Ou seja Qualquer um Não tem isso comigo não Mas paciência Em que sentido assim Renatão? Vamos a uma terapia agora Conjugar Terapia agora Vou ver se meu plano cobre É Não paciência Como assim paciência? É porque Tem umas conversas em futuro Eu não sei Eu quero saber Por exemplo Se eu saio com uma menina A menina fica olhando pra mim Encantada Meu Deus não acredito Eu tô saindo com o Renato Eu não sou ninguém Ah tá Meio que endeusar assim Pois é Não tem graça isso Eu quero ser com uma pessoa normal Eu não sou uma pessoa normal Qualquer pessoa Eu tive o privilégio Nessa minha área Conheci várias pessoas famosas Que jamais na minha vida Imaginaria que conheceria E quando eu conheço Eu vejo que são pessoas normais Não é nada Não é uma pessoa intocável Não é nada Não é ninguém É Pessoas que mandam mensagem pra mim No Instagram Do nada Essa pessoa famosa Aí fala Renato Como quem assim por exemplo Como quem? Semana Três semanas atrás Do nada Veio uma mensagem pra mim É Raul Dres Santos Do nada Renato Tô te seguindo aqui É um prazer Ver teus vídeos Gosto mais de você De seus vídeos Raul Dres Beijo Te adoro E já veio E mandou um WhatsApp dele pra mim Um WhatsApp O que tu precisar Pois é Eu pensei Raul Dres Santos Falou comigo E ele tá me tratando Como se eu fosse Uma pessoa Uma celebridade Pensando Quem sou eu Perto de Raul Dres Santos Meu Deus do céu Augusto César Saudoso Augusto César Eu era muito Só até hoje Muito fã Fã demais O pessoal achava que é brincadeira Mas sempre fui muito fã dele Tive a oportunidade De conhecer ele na vida Agora é o que tu mais gostava Ele cantou? Não A música dele é o que tu mais gostava Eu vou contar uma história Sobre isso Um amigo meu Durante a pandemia Conseguiu o telefone dele Ah Aí eu e mais dois amigos meus Ele se juntou E ligou pra eles Chamar de vídeo no WhatsApp Ele tava na BR Ele atendeu E ficou umas meia horas Conversando com a gente Ele é incrível Gente boa demais Aí ele começou Eu comecei a falar Sou seu fã Não sei o que E ele pensava Que tava brincando Então tu gosta dessa Aí começou a puxar umas músicas Não Mas começou a puxar as conhecidas Aí eu vou Agora eu vou Agora eu vou Agora eu vou mostrar que eu conheço Eu não quero essa não Eu quero a caminhada Procura de alguém Eita tu conhece né Aí eu já puxava a outra Ele meia Eita eu conheci mesmo Eu falei conheço Tá achando que é brincadeira Eu gosto de verdade Aí A mãe do neto dele Viu falar comigo Recentemente O filho dele Viu falar E a sobrinha dele Tudo isso da semana pra cá Por coincidência Os três vieram falar comigo Falando Você não tem ideia De como meu pai gostava de você Toda vez que tu postava um vídeo Falava dele Eu mostrava pra ele Ele se estourava de rir Aí mandava no grupo família Eu pensando Quem sou Eu tô rodando Meu filho No grupo família De Augusto César Vê o nível Que coisa chique Cara Mas é massa né não Demais Ó Tem aqui Você já foi Juro que a primeira hora Que eu bati aqui Pode tentar Não Não é nada A vista né Já tá aquela coisa Assim muito boa Aí quando eu abri Vou virar pra tu rapidinho Vê o que dá pra ler rápido Pode ler Pode perguntar Não o rápido Pra mim foi assim Você já foi viado Só na segunda vez Ficou Não foi Segunda vez Ficou viado Mas pode perguntar os dois Pode perguntar os dois Pode perguntar Você já foi viado? Se eu já fui viado Já fui Não fui não Mas é uma das perguntas Que o pessoal mais faz pra mim Tem ex Viado? Não sei Vai que tem Mas não sou não É uma das perguntas Que mais faz pra mim É uma pessoa Se você tem um jeitinho Eu não sei A coisa que mais pergunta pra mim Tu é viado? Ou então quando me encontra Na rua Eu pensava que tu era gordo Todo mundo fala isso pra mim E que era baixo Teus vídeos não mostram que tu Não sei Sempre falam isso pra mim Deve ser fetiche da galera Pra chegar perto Tu não se ligou Tem meses depois de sex shop Tu se liga Mas então Já foi vaiado? Não Agora eu tô pensando Se um dia eu for Imagina a sensação que é Deve ser horrível Nossa O pessoal já ficou sem rir Parado Isso é como se fosse uma vaia É primo É um minuto de silêncio É muito Mas um segundo já dói na alma É porque no stand-up A ideia é que você A cada pelo menos 30 segundos Tem uma piada A cada 30 segundos Você escreve seu texto Pra ter uma piada A no mínimo 30 segundos Mas se você passa muito tempo Assim um minuto Sem ninguém errei Já dá No meio do teu texto A cada 30 segundos Tem que ter uma brecha De um riso Vamos dizer assim Tem a piada final A mais forte E tem que ter Micro piadas no meio Que eu sei que o pessoal Vai rir naquele momento Pelo menos a cada 30 segundos Que é o que te faz manter Ali aquela linha Do riso Exato Aquela coisa cansativa Cansativa Só falando 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 Um minuto Dois minutos Falando Pra chegar no final Até aquela piada Olha o riso Que corre Chega no final Aquela outra piada Não foi forte Fez toda Essa encenação Pra chegar no final Não foi uma coisa forte Por isso tem que estar Sempre intercalando Piadas pequenas O riso O riso tá ali Por quê? Só pra gente saber O que que tá acontecendo aqui Não que a gente perdeu Só pensando aqui Não sei De repente Tá tudo bem? Tá tudo bem João Já teve Me bota nesse grupo Me bota nesse grupo É boa Passando mal Canebulizador Já teve perrengue em show? Teve Esse que você acabou de contar Teve Teve um Mas esse não foi comigo Não Eu tava fazendo show Eu fui fazer show Na ANAC Que é aquele núcleo De assistência Criança carenta com câncer Já fiz lá show Três vezes Tudo filantrópico Aí um desses Que eu fiz Foi para Os voluntários Da ANAC Aí fui eu E mais três humoristas Aí a gente chegou lá A diretora Muita gente boa Viu atender a gente Botou na salinha E falou Tá tendo um evento Lá agora Onde vocês vão fazer O show no auditório Quando acabar o evento Vocês sobem exatamente Acabou o evento Vocês já sobem lá Aí massa Daqui a pouco Querem ver lá O evento qual é? Falei quero Quando a gente chegou lá O evento que tava tendo Era uma missa Um padre celebrando Uma missa O padre postou Um show de stand-up E a plateia Era só mulher De 80, 90, 100 anos Antes de Cristo E Só Ou seja Não é nunca Público de stand-up Jamais seria um público De stand-up Aí eu pensei Vai dar tudo errado Vai dar errado Vai dar errado Vai dar errado Foi bom o show Subiu lá O padre acabou a missa Chamou a gente Deu tudo certo Antes de eu subir no palco Um outro ministro subiu Quando ele tá contando O texto dele Aí tem uma senhora Citada na primeira cadeira A câmera tá pegando né Que eu vou dramatizar Aí ela começava a rir Nisso que Cada risco que ela dava Ela Ela Afundando assim Ela ia afundando Daqui a pouco Quando ele contou a piada final Ela escorregou e caiu no chão E ficou estendida lá A bichinha E continuou rindo no chão Infeliz E todo mundo O que aconteceu O meu Deus O que aconteceu O pessoal abriu a pau O que aconteceu O que aconteceu A outra mulher Ela me lembra Até hoje Do meu lado Oxe Dona Auxiliadora Caiu de novo Era a rotina Fazia parte do show Já Quem é o humorista Que você se inspira Tem algum na tua área Que curte muito No stand-up Não tem ninguém Que eu me inspira Até porque eu não gosto De ver ninguém Pra acabar copiando Sem querer Eu não copio no stand-up Eu não assisto no stand-up A coisa mais rara do mundo É eu parar pra assistir Um show de stand-up Porém De outros tipos de humor Eu gosto bastante de Sempre gostei De Tom Cavalcante É Uma geração um pouco mais nova Hermes Renato Que sou fã É Tem mais quem Meu Deus Chaves Se for partir pro internacional A turma do Chaves Foi sempre que eu me inspirei assim Sempre o que eu assisti Mais novo? Não Uma galera mais nova É porque eu sou do tempo antigo Ai tu veio com o Chaves Eu gosto de coisa velha Qual foi a parte que eu perdi? O que o pessoal acha que é brincadeira A mim o pessoal Que termina em live no Instagram Eu ouvindo músicas antigas Eu só gosto de músicas de 60 e 70 O pessoal acha que é brincadeira Ou seja Qualquer coisa Anos 80 pra cá Pra mim é novo Pra mim é muito novo Então me desculpe Só porque eu tava perdida no tempo Pra mim é de ontem Eu vou falar uma coisa sobre isso daqui a pouco Vai continuar Porque eu tenho uma coisa Que eu me lembrei agora Sobre esse Peraí Deixa eu abrir pra ver Abre aí RedTube é isso? RedTube É Red? Mandaram isso aí Meu Deus É Red? É Red o que é isso? Isso é um site educativo Que tem vídeos da Peppa Pela risada Pela risada coletiva É o que ele tá apontando Era assinante Ela é? Tá apontando pra ela? RedTube RedSex E eu falando em inglês Eu achando que era alguma coisa RedTube Red nada É Eu não acesso nenhum não O meu 4G não comporta não Eu não acesso nenhum É coisa paga ou é? Pra poder ver Se é fazer isso ali Não, é de graça É? É Acesse, bota aqui na tela Não, não Tu não vê mais essas coisas não Ah, não Hã? Tá bom É Hã? Bita? Pera aí Eu tenho que abrir Porque fica faltando Bita é artista pernambucano? Ah, sim Eu sei Por que perguntou isso Por que me diz? É porque eu fiz um vídeo Chegasse a TV Foi sobre celebridades de Recife Sim Pronto Ah, porque tu botou Bita lá Aí eu botei Bita em um deles Que eu também não sabia O mundo Bita é daqui É daqui E eu não sabia Tu não sabia não? Me falaram antes O pessoal que me ajuda a fazer Aí que te mandaram Tem dois amigos comigo Que sempre me ajudam muito Aí ele falou O mundo Bita Eu falei São daqui, sério Fui pesquisar São daqui São daqui Aí eu falei no vídeo Tenho a menor ideia A menor ideia Descobrindo esse dia Ele descobriu também Que eu era daqui Na hora que o povo ficou pedindo Pra ele botar Não Não Foi isso não É porque eu tenho que deixar Nesses vídeos Eu misturo Já tá na parte 6 Eu misturo Mas Lenine de novo, né? Hã? Lenine de novo Desculpa ele Ele tá falando Silveira Pessoa É porque no vídeo Eu coloquei Celebridade Já falei Lenine Aí mais na frente Eu botei a foto Silveira Pessoa E falei Lenine de novo Uma vez eu encontrei Com o Silveira Pessoa No Carnaval de Olinda Assim que eu dobrei assim De quatro cantos Assim que eu dobrei Lá o tal Vem ele na minha frente Esse quase bateu em mim Eu ia então Eu dei pra ele Ele rindo Todo simpático Aí eu Lenine de novo Aí ele também ficou Ele A gente boa ele Silveira Ele é a figuraça Aí Eu guardo algumas pessoas Cabeça de chave As principais Pra colocar no vídeo E aí outras pessoas Que não são tão famosas Pra tirar onda Que é onde entra a graça E pessoas que não são nem pessoas Por exemplo O bonequinho da Pipoca Veneza Que eu botei Aí eu tenho que se deixar Sem pessoas fortes Pra colocar nos próximos vídeos Reginaldo Rossi Eu botei lá pro quinto só Chico Saz Eu ainda não coloquei Ou seja Eu deixo de propósito Pra botar futuramente Entendi Eu sei que você me deixou Numa linha massa Muito obrigada Viu? Com Lenine Não Eu recebi as mensagens Nossa Tu tá no mesmo pegada No mesmo vídeo De Alceu De Mandei Tá vendo? Alceu Valença No mesmo Quase Pitombeira Só tem três letras A galera assiste mesmo Isso é um texto meu É que eu falo disso Porque eu tinha uma ex-namorada minha Que tava no Carnaval de Olinda Ela cantava tudo errado Tudo errado Aí passou o bloco Ela saiu correndo atrás do bloco Era Pitombeira Só tem três letras Não tem três sílabas Tem três letras Aí depois passou outra Aí ela Ao som dos garisgnomos É o garignomo Essa menina Tá muito doida Ainda durou cinco anos ainda Ela é fã De Nação Zumbi Fã Fã Outro dia Tava moçando lá em casa Tava ela cantando Uma cerveja Antes do almoço É muito bom Chá de capim santa É melhor Pensei que era o voinha Que tava cantando Que voinha que mexe com chá Cadê o voinha? Voinha é ótima no chá, né? As coisas As coisas deles são tudo longe Oxe Que conversa é essa? Eu sei, não Que conversa é essa? Eu sei, não As coisas são longe As coisas que são de longe As coisas são meninas Que é Lulu O nome dela As coisas são tudo longe Eu, ela mesmo Pronto, olha aí Tá vendo? Achou, Lulu Peraí que eu achei Bita de novo O que você acha Dá, vem, ó Sobre sexo Gru Grupal? É, eu acho que veio um ar aqui Tá gru a pau Mas não, isso é grupal mesmo Quer que eu ache? Sim Tem quem goste, né? Nunca fiz não, né? Tá agendado pro final Não Eu nunca fiz não Mas se o pessoal gosta Que faça, né? Ela não faz o que quer Tá gostando Oxe Me convidem Não O que ele fazia em 2005 Acho que esse povo te conhece 2005? É Ah, é uma viagem que eu fiz É uma viagem que eu fiz E que até hoje Eu posto a foto Na mesma viagem Pro pessoal pensar Que eu ainda tô lá Viagem na Europa Da Europa Que até hoje eu posto as fotos A pessoa juro que sempre que eu tô lá Nessa mesma viagem Deixa eu pegar meu HD Pra ver se não se olha comigo Tem que fazer isso Exatamente Mas tu posta na quinta Não, qualquer dia Qualquer dia Porque pensa que é a real Porque a quinta é TBT Aí ia pensar que era antiga Exatamente Tem que postar qualquer dia Pro pessoal dar credibilidade, né? Entendeu, né, gente? Tem que ser esperto Muito legal Renato Você gosta de machixe ou que há? Só pergunta boa Eu gosto dos dois No feijão Os dois são bons No feijão, né? Isso é que se aparece também Só pra me dizer Eu espero que não Porque eu tô entendendo Que machixe ou que há? Eu sou muito que não Que eu falei que eu gosto Se for, tu me avisa Renato, tu já foi ao Maranhão? Eu tô achando que tá rolando treta E eu não tô sabendo Me avisa Pelo amor de Deus Maranhão Mas nunca fui, não Nunca fui Só pelo Google Por que eu tô te perguntando Se tu já foi pro Maranhão? Não, é tanto estado Pra perguntar, né? Que viajante, Renato? Eu tô ficando com medo Das tuas perguntas Aqui Deixa eu puxar Você lembra Não, ele não lembra de nada Você lembra qual o seu primeiro vídeo Que estourou? Foi esse, né? Desses vídeos que eu Sem ser de stand-up como Stand-up como foi o da Justamente da Bilouro de Brennan Mas desses que eu faço De baixas coisas Bom, é porque O primeiro já foi bom Eu acho que foi o primeiro que eu fiz Falou em 94 bairros, né? O primeiro que eu fiz já deu certo Qual o seu maior sonho? Meu maior sonho? Uma pergunta tão simples, né? Eu nunca pensei nisso Mas tu costuma ter essas coisas assim De sonhar em algo Você tem isso, não? Meu sonho Vou dizer Meu sonho de momento Eu queria lotar um teatro Um show solo meu Só isso Pode ser um teatro Porque não precisa ser grande não Saber que 100% das pessoas Estão indo lá pra me ver Porque o que eu sofri Pra chegar aqui hoje Show pra quatro pessoas Eu sei o que eu sofri Meu sonho é esse É fazer um show Um belo dia Que seja show muito bom Seja excelente Esteja lotado lá Tu fechou pra quatro pessoas E manter a pegada Nessas quatro pessoas É Por incrível que pareça Foi assim Eu cheguei O dono do restaurante Me pagava um valor fixo Não vai chorar agora não Não chora não Desde 2005 que eu não choro Aí Contenção de lágrimas Da bichinha Isso é o medo da compensa Quem mora em Recife é assim Guarda a terra lá Não tinha que faltar água É o dia do choro Mas em casa tem cisterna Amém Cheio de martelo Aqueles bichinhos Sim O que eu tava dizendo Não lembro Nem eu A gente tava Achou pra quatro pessoas Isso Ele me pagava valor fixo Não era Não dependia de ingresso Nada não Valor fixo Aí chegou lá Quatro pessoas no bar Aí chegou o dono pra mim Eu pensei Não vai ter né Chegou o dono E aí vamos começar Falei sério Ele é Daqui a pouco Eu sério Não Ele faça Eu decido o palco Eu falei Quatro pessoas Eu vou sentar aí com vocês Sentei na mesa Comecei a fazer show Sentado lá com o microfone E o pessoal rindo Aí do nada Começou a entrar Mais gente Aí entrava três pessoas Aí a entrada Acho que era vinte reais Ó quem chegou agora Vocês tão vendo Sessenta reais chegando agora Pode sentar Acabou com dezesseis pessoas E foi bom Foi um dos melhores shows Que eu já fiz Cadê que o outro Meia nove é bom? Eu prefiro cinquenta e um Ó Befez É uma boa ideia Não sou eu não Inclusive patrocina aqui Viu cinquenta e um Se não quiser Venha pitu Tá namorando Não Mas tá enrolado sempre Não Assim Eu não tenho ninguém Assim que eu tô ficando Que eu tô preso A ninguém Ó Ligação suspeita De espanta É a time cobrando Eles não se convenceram Que eu não vou pagar É o dia todo Ligando pra mim O dia todo Não vou pagar não Tenho dinheiro Renatão Tás produzindo algum texto No momento Ou não Ou tu tá trabalhando Essas últimas coisas Tu já voltou pro palco? Já Voltou agora Final de Já fechou né Final de setembro Final de agosto Voltou Até que fim Desde janeiro tava parado E aí os textos Que tu tá usando Nesse show Eu criei umas coisas novas Dei uma mexida Dei É porque cada Todo show é diferente né Sempre Eu tenho muito tempo De texto né Porque desde 2008 fazendo Aí todo show vario Eu pego um pedaço Uma hora de show Renatão Quando eu tô com outras pessoas Assim uma hora e quinze Não Tu sozinho Tu sabia que eu só fiz Solo meu Na minha vida até hoje Tirando show pra empresa né Show em bar Só uma vez na minha vida Até hoje E era mais ou menos isso Uma hora E vou fazer meu segundo Eu não sei como vai pro ar Acho que já vai estar No ar esse programa Dia 22 de outubro Em Caruaru Meu solo Depois de vários anos Massa É por aí Uma hora mesmo Uma hora né Não é A média é essa É Até pra poder Envolver a galera todinha Na história E mais fica cansativo Se quiser mais fica cansativo Pois bem Olha Te desejo sorte Namorada E muito sexo Apoi daqui pro canal Obrigada de coração Que você vinha Nada Eu que agradeço Obrigada Quem quiser acompanhar né Me pesquisem lá Em redes sociais Renato Bartolomeu Em todas as redes sociais Que você imaginar Facebook Instagram Youtube Tem agora Kauai Não sei nem como se pronuncia Tik Tok Tinder Não Kawai né Me pesquisem lá Pesquisem lá Renato Bartolomeu Não Ainda não Porque Tava sem internet Pra fazer o upload Renato Bartolomeu Pode pesquisar lá E apareça no meu show Veja minha agenda Por favor Já tem quantos vídeos De celebridade de Recife Já no ar Seis Vou escrever Eu já tenho material Pra escrever o sétimo E Lenine de novo E por aí E a de Erasmo Foi punk De Erasmo Que eu vou ter a foto Jabas Jabas Tá diferente Mas essas coisas É o que faz a graça Justamente é aí Quem entra É o que faz a graça É o molho É O molho Manda lembrança pra vó Lembrança Não dá Vem aqui mais vezes Amanhã eu tô de volta Tu vem amanhã? Não tô aqui não Vem amanhã não Até breve Até breve Quando tu vier Traz um negocinho do sex shop Pra poder tu me ensinar Vou trazer agora Deve estar fora da validade Mas eu trago Pra demonstrar Vou trazer Vai que de repente Chega também né Muito obrigado Bom jeito Tá bom A bagunça já foi Obrigado meu Obrigado Eu que agradeço Mas vai namorando Avisa Não vai demorar Vai demorar Vai demorar Beijo Fiquei com Deus Valeu demais Até a próxima Tão tímido Tchau Ninguém fala